Eu tenho uma proposta de transformação para a sua vida. Quer mais amor, mais felicidade, quer mais prosperidade, quer viver melhor com o seu caminho, entender o seu destino, encontrar o seu propósito de vida? Vem para a Jornada Transformare. Segunda turma que vai se formar agora, primeira turma de 2021, você não pode ficar fora dessa. Dia 8 de março começa a Jornada Transformare, totalmente online, e você vai poder assistir de onde você estiver. Todas as informações no meu site, andremantovani.com.br. Te espero nesse encontro incrível. Então, vem se transformar, vem ser feliz, venha fazer a Jornada Transformare. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do André Mantovani TV. Esse que é um vídeo que a gente faz toda semana para a gente aproveitar melhor os próximos dias, saber o que está rolando no céu, o que a gente pode trazer de energia boa para a nossa vida. Se você ainda não é assinante do canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, vamos fazer a nossa comunidade crescer. Deixe o seu comentário, sua dúvida, sua sugestão. Leia todos os comentários aqui nos nossos vídeos, tá bom? Vamos começar falando da Lua, como eu sempre falo. Aliás, antes de falar da Lua, não esqueça também de me seguir no Instagram, arroba andremantovani. Todos os dias eu posto coisas muito legais para a gente viver melhor, para a gente refletir, para a gente poder mudar coisas positivas na nossa vida. Então, entra lá, arroba andremantovani. No Facebook, andremantovanioficial, também você pode acompanhar meu trabalho pelas redes sociais, tá bom? Então, vamos falar da Lua. Então, amanhã, a nossa Lua, linda, maravilhosa, vai entrar na sua fase minguante em Sagitário. Bom, aí a gente precisa pensar. Lua minguante é uma Lua que fala muito das limpezas. É uma Lua de finalização, é uma Lua de encerramento de ciclos. A única coisa boa que eu acho que a Lua favorece nessa fase, que é bacana para a nossa vida, é uma das únicas coisas, é quando a gente quer emagrecer. Melhor Lua para a gente fazer dieta é Lua minguante. Então, quer começar a perder peso, a eliminar peso, Lua minguante é quando a gente tem que começar a fazer nossas dietinhas, tá bom? Não esquece essa dica, independente em qual signo ela esteja passando. Mas, nesta semana, ou seja, a partir de amanhã, a Lua entra na sua fase minguante, ou seja, ela vai ficando mais invisível no céu. O que significa que é uma Lua de limpeza, de expurgação, de cura, de rupturas, e passeando pelo signo de Sagitário, isso pode exigir da gente muita sabedoria, já que o signo de Sagitário fala muito do conhecimento, da sabedoria, das altas filosofias. Então, é uma semana para a gente trazer sabedoria para a nossa vida, para a gente trazer iluminação pessoal, interior, iluminar o caminho de quem está passando com a gente, pela vida. Então, é uma Lua de transição, de transformação, de rupturas. Vire a página, comece um novo capítulo depois, cheio de energia e com mais positividade na sua vida também, tá bom? Então, Lua, a Lua vai estar na sua fase minguante a partir de amanhã. Então, uma semana para a gente encerrar ciclos, finalizar, virar página, e mais do que isso, é colocar o ponto final naquilo que não está sendo bom na sua vida, tá bom? Salmo para essa semana, esse salmo, eu falei pouco dele aqui no canal, mas é um salmo que eu acho que vale a pena todo mundo saber para que serve, que é o Salmo 93. Salmo 93 é o salmo da riqueza, da abundância, da prosperidade, e principalmente, da melhora material na nossa vida. Então, se você quer melhora material, quer abrir seus caminhos para ganhar dinheiro, o Salmo 93 nos ajuda muito. e esse salmo, ele diz assim, O Senhor reina, vestiu-se de majestade e de poder, e se revestiu e se cercou de fortaleza, firmou o mundo que não vacila. Olha que salmo forte, que salmo poderoso. Então, para melhorar as finanças, para trazer riqueza, não só para você, para as pessoas que te cercam, para o seu trabalho, faça o Salmo 93, tenho certeza que vai ser bom para você. Números da sorte para esta semana, vamos lá então, olha só, a gente tem os números 1, 11, 21, 35, 44, e os 56. Vou dar uma ênfase maior no número 1, que é o número da iniciativa, que se relaciona com a Carta do Mago, no Tarot, e traz para a gente a nossa força, o nosso poder, e a nossa coragem também. Incensos para esta semana, é de um aroma que eu adoro, sempre que posso uso, tenho certeza que você também deve gostar, que é o de manjericão. É uma erva tão popular, tão conhecida, uma erva tão fácil de ser achada, um aroma tão fácil de ser reconhecido, e que tem poderes espirituais importantíssimos. Por quê? O manjericão, atrai a prosperidade, não só financeira, mas espiritual também, atrai energia positiva, gera energia positiva no ambiente, então deixa tudo mais alegre, mais autoastral, e traz abertura de caminhos. Então vamos usar manjericão aí essa semana, para a gente trazer essa energia boa, do sucesso, da alegria, da felicidade, e também da prosperidade para a nossa vida. Cor dessa semana é o azul, azul que acalma, equilibra, é a cor da proteção, da paz espiritual, também é a cor da paciência, e que está ligado a esse chakra aqui, o laríngeo, chakra da comunicação. Quer ter uma boa comunicação? Vai ter um encontro importante? Vai falar com alguém importante? Coloca uma peça de roupa azul, esteja na vibração da cor azul, Isso vai te ajudar a superar muitos obstáculos, e ter abertura de caminhos na sua vida. E mais do que isso, a cor azul vai te ajudar, a você ter uma comunicação clara, e você vai conseguir dizer as coisas que você pensa e precisa, portanto a cor azul é a cor dessa semana. Pedra que eu vou indicar hoje é obsidiana, pedra linda também, muitas pessoas usam como joia, semi-joia, ou você pode usar como uma pedra, um objeto de decoração da sua casa. A obsidiana é extremamente protetora, serve de escudo contra todas as negatividades, e absorve as energias negativas do ambiente. Olha que interessante, a obsidiana bloqueia ataques psíquicos, e elimina as influências espirituais negativas. Você deve estar me perguntando, André, o que é um ataque psíquico? É inveja, é olho grande, alguém com raiva, alguém desejando mal para você, tudo isso é um ataque psíquico. Então, a gente usa a obsidiana para se livrar da animosidade de outras pessoas também. Quando colocado embaixo do travesseiro, essa é uma dica importante, ou embaixo da cama, se você não quiser colocar embaixo do travesseiro, ela pode drenar o estresse, a tensão, e também traz um efeito mais calmante, e, óbvio, espantando toda e qualquer energia negativa. Então, vamos usar a obsidiana para nos proteger, e se você quiser, coloque embaixo da sua cama uma pedrinha, ou você coloca embaixo do travesseiro, você vai ver que aquilo vai funcionar como uma descarga, vai puxar toda a energia negativa do teu corpo, do teu corpo físico, psíquico, emocional, e você vai se sentir mais calmo, mais relaxado, e mais revigorado também. Bom, a gente vai fazer a carta da semana, e você vai poder pensar, mentalizar aquela dúvida, aquela questão, aquele conflito que você precisa de uma orientação dos deuses, do seu eu superior, ou do seu anjo da guarda. Mas antes, quero te convidar, porque na segunda-feira agora, vai acontecer a Jornada Transformare. É um programa de autoconhecimento, uma jornada, de alguns dias, onde eu vou dar para você algumas chaves, chaves que vão transformar a sua vida financeira, transformar a sua vida amorosa, sua vida espiritual, e vai transformar a sua vida, colocando você em contato direto com a sua felicidade, com aquilo que faz a sua alma vibrar, eliminando bloqueios, reaprendendo uma nova forma de olhar para o mundo, para o universo, se conectar com a abundância, e a prosperidade da vida. E é uma jornada totalmente prática, onde nós teremos encontros diários, e através de vídeo, porque a jornada é toda online, você vai ter aí um conteúdo que realmente vai fazer você mudar de vida. Ó, e não é receitinha pronta, não. São coisas que eu tenho certeza que vão ajudar você a crescer, a prosperar, a ter mais amor, mais felicidade, mais afeto, ter um bom relacionamento com a sua família, e encontrar o seu verdadeiro propósito de vida. Então, venha participar da Jornada Transformare, a gente tem aí, começa na segunda-feira, todas as informações disponíveis no meu site, andreamantovani.com.br, na descrição do vídeo, você encontra também o link, para você ir direto para lá, e ó, o investimento é bem pequeno, cabe no bolso, e é um investimento que, perto do ganho que você vai ter na vida, tenho certeza que você não vai se arrepender. Ah, e ainda vai ter um encontro ao vivo comigo, ao final da Jornada Transformare, tá bom? Entre lá no meu site, faça sua inscrição, andreamantovani.com.br, venha se transformar, venha ser feliz, venha para a Jornada Transformare junto comigo, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer aquela mentalização legal, positiva, pensando numa questão. Bom, essa semana, eu tenho uma questão, muito, muito, muito importante, e eu quero que você também entre nessa energia junto comigo, que a gente crie essa vibração positiva, que a gente crie essa, essa possibilidade de criar uma egrégora de respostas. Por isso que aqui no canal, sempre as pessoas que vêm procurar ajuda, saem satisfeitas com as suas respostas, e por isso que o nosso canal só cresce, porque aqui é de verdade, aqui é feito com o coração, e eu sei que você que me assiste também está na mesma sintonia, tá bom? Então, pensa aí na sua pergunta, eu vou pensar na minha aqui, juntos nós vamos criar essa energia boa para encontrar uma resposta do Baralho Cigano. Pensa aí, hein? Formula, minha pergunta eu já fiz, espero que você também já tenha feito. Vamos ver qual é a carta. Carta da Torre. Olha que interessante. No Baralho Cigano, essa é uma carta de reavaliação. Pede para a gente olhar para as coisas como elas são, para a gente não confundir quem é de verdade e quem é de mentira. Pede para a gente olhar para dentro de nós mesmos. E essa é uma carta que também fala da espiritualidade. Deixa o orgulho de lado, deixa a vaidade de lado. Agora é hora de você meditar, pensar, e buscar também a espiritualidade para vencer alguns obstáculos. Essa é uma carta que mostra uma certa demora para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Mas elas vão acontecer. Esse é só um momento de espera, paciência, reavalie, porque o que é bom e o que é de verdade está por vir e vai se realizar na vida de todos nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e fiquem ligados porque sempre tem vídeos novos aqui no André Mantovani TV. Excelente semana para vocês. Tchau, tchau.